Olá pessoal, bem-vindo, sou o Dan Robson. Hoje vou mostrar para vocês como farmar os tesouros Ayatan. Você vem aqui na forja, clicou aqui e vai perceber que você tem tesouro Ayatan. O que acontece? Esse tesouro aqui é ele que você vai estar vendendo para conseguir o Endo. Então depois ensino vocês como vender. Vou ensinar primeiro hoje como você está farmando esses tesouros. E depois como você está vendendo eles para você estar fazendo Endo. Pode perceber assim que eu tenho esse velho. Estrela Ambar, Ayatan Ambar e Estrela Ayatan Ciano. Você vai colocar esses pontinhos aqui embaixo. Eu vou pegar primeiro uma estrelinha, um tesouro. Pode ser que o vídeo fique um pouco extenso, porque é defesa. Se ficar longo, desculpa, mas vai para o ar assim mesmo. É o seguinte, monta um personagem forte, resistente, porque é o seguinte. Aqui no alerta, esse alerta aqui ó. Esse símbolo só vai aparecer para quem zerar todo o mapa. Todas as estrelas, todos os planetas. Beleza? Zerou tudo isso aí, você vai estar habilitado a jogar esse modo aqui, que é o modo hardcore. Digamos o Warframe. O que acontece? Se você morrer não tem como alguém te ressuscitar. Morreu, perdeu tudo, viu? Tem um Plinongo aqui, vamos matar esse Plinongo. Morreu, tipo, se dançou, né? Morreu, dançou. Então aqui, vai com um personagem forte. É bom você vir aqui já com pelo menos seus 15 de Baragon aí. Baragon não, opa. De maestria. Bem forte, bem montadinho para conseguir estar conseguindo o seu tesouro Ayatan. E aqui também, caçada semanal. Se você clicar aqui no Bazar da Maru, também é um outro lugar que uma vez por semana você pode ir lá conquistar. E é chato fazer isso aqui, viu? Então imagina só, se em 20 minutinhos eu posso conseguir 2, porque em uma semana inteira eu vou conseguir 1. Então lógico, se você não tiver liberador dos planetas, você vem aqui uma vez por semana e faz essa caçadinha dela aqui. que tá um pouco chata, eu confesso que eu nem fiz nem uma vez. Tentei umas 2, 3 vezes. Ah, é porque é por tempo que você vai lá, tenta fazer por tempo e não deu certo. Depois eu consigo isso daí. Opa, bati no microfone de novo. Eu preferi fazer aqui, ou esses tesouros Ayatan também aparecem nas missões, tá? Ele vai estar escondidinho nos cantinhos, você tem que ficar rodando com mais calma, você também acha nas missões, tá? Mas a maneira mais fácil de conseguir é fazendo essas missões no modo hardcore aqui da... que é a arbitragem, tá vendo? Do Warframe. Você vai clicar aqui, entendeu? Morreu, dançou, gente! Não tem choro nem vela. Então vai com o bicho forte aqui. E aqui posso ficar 10 minutinhos, posso ficar 20 minutos, pode ficar 30, pode ficar 40. E aí vamos ver, né? Contagem regressiva. Deixa eu até apertar o suco exato aqui, que vai demorar um pouquinho aqui. E vamos ver aí, até assim, vamos ver quanto tempo vai ficar. Se tiver de ficar longo, a gente vai passar pela frente aí, 10 minutos, 20 minutos, tá? Então... Aqui pelo menos vai ser 10 minutos. Sufoco? Os primeiros 10 não é tanto. 20 minutos, sufoquinho? Porque é sobrevivência? É sobrevivência aqui, né? Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Peraí, então vou com o personagem, peraí! Ah! Abora a missão! Esse aqui não é... Esse aqui... É de defesa! Então eu posso ir com o outro agora! Esse aqui era fosse sobrevivência! Abora, tem a missão aqui que eu... Como eu sei assim qual... Ah, tá vendo? Quintei e não ganhei nada, né? Mas também não perdi, tá vendo aqui, ó? Tá, vamos lá, de novo. Aqui ó, a missão é de... Defesa! Então, eu não vou com esse bichinho aqui! Não vou com ele! Com a defesa, eu posso ir com... Acora! Eu gosto dessa Acora aqui! Esse Inaro seria na missão de sobrevivência! Eu vou com... Cadê você? Acora! Acora é o seguinte... Vamos lá! Vou deixar... Vou deixar um ampliado aqui! Duração e alcance! Está no máximo! Vou voltar! Agora sim! Vamos lá, gente! Siga meus bons! Desculpa pela falha, mas... Agora sim eu tô... Que sobrevivência era mais difícil! E essa defesa eu acho mais fácil! Eu jogo a T de Aranha da Cora! Gigante! Vai embora aí! Meu braço tem hora a subir! Gigante! Aqui vem! Aqui gigante sumiu! Só sem braço! Volta! Volta! Volta sem braço! Como se fosse Cotoquinha! Assim! Não! Não! É! Brinca! Brinca coisa séria! Já... Já vem uns... Vamos lá, gente! Eu preciso de agora... Eu preciso de uma Sarin! Uma defesa! Pra ir mais rápido, né? Vamos ver! Temos o Inaro! Entro aqui! O Ember! Não! O Ember também não é tão ruim! O Ember não é tão ruim! Mas o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui também! Sabe por que eu vou colocar alguma coisa? Vou jogar aqui um Spectrum! Que eu tenho aqui! O Spectrum é um companheiro! Que vocês podem farmar também! Pra te ajudar! Pode ver! Ó! Vendo aqui ó! É o Spectrum! O que ele faz? Você monta o seu personagem! Quando eu sinto isso daí? Porque eu não tô muita coisa! Mas... Ele vai dar muito dano aqui! Nossa! Eu o cara joga essa arma! Que cara! Perdoçaram! Não tem nada! E é o seguinte! Que prefere Spectrum! Que se você morrer aqui... E... Vamos lá na ofensiva! E esse aqui, treino aqui, ó, bateu um bicho, ele explodiu, vai vim aqui também, jogar isso aqui, um bichinho que ele, tipo, ele faz uma ligação com os outros mob aqui, tá vendo, esse vermelho aqui, ó, se eu der dano aqui, ó, ele não toma dano, ó, tá meio ignorante, se eu matar, sim, aqui mata, tá vendo, quando você faz esse aqui, esse negocinho vermelho lá, tem tipo uma sentinela deles, ele acaba protegendo, tá vendo, aqui, ó lá, Tá vendo, ó, ó, tá feio, deixa eu comer mais forte os bichos, é isso, pra você ver, é uma sentinela que fica em cima e tem uns mob, ela faz uma ligação, só vermelho, tá vendo ali, ó, então, assim, se eu der dano, se eu der dano nos bichos, se eu der dano nos bichos, ele não vai tomar dano, ó, aqui, ó, tá vendo, ó, lá, ó, não, zero, 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 tá vendo, zero, tá vendo, zero. Nossa, isso é muito chato, aqui, ó, tá vendo, esse bicho aqui, ó, tá sozinho, tá vendo, ele vai ter ligação, agora eu mato ele, quando ele explode, ele vai matar os bichos que estão em volta dele, também, porque tem a ligação, né, ó, aqui, ó, tem um avião, ó, tá dando, nenhum dano, nenhum dano, nenhum dano, beleza, ó lá, beleza, agora eu vou ter que vir nele aqui, de lado de cima, ó, esse brilho, tá vendo, pode voltar o jogo, E aí, você vai ficando aí, gente, tem que ficar aí 10 minutos, né, na horda, a verdade, agora aqui 10 minutos, então, aqui agora são hordas, né, a cada 10 horas, né, acho que cada 10 horas, você pode sair, ou se você morrer, você vai sair, o grado vai sair. E aí, o espectro do aqui, aí, o que ele faz? Eu tô, eu tô, eu tô, eu sou meio defesa, né, eu tenho dano, também, mas eu tô, eu tô, eu tô mais defesa, eu pus aqui um espectro, que é muito forte, e ele mata rápido os bichos, né, aí eu tô só matando só aquela sentinela, você protege a gente, né, E aí, vai vir um tesouro aleatório, ó, pode vir, o que pode vir aqui, pode vir um mod, raro, e o bacana é que esse mod raro, tem um deles que pode vir até por 100 PLs, são pacos de PLs, é um mod bem raro, ou, vem indo, também é um lugar bacana, pra você ficar sabendo, aí, Pode vir endo, pode vir mod, pode vir tesoura, aí é tanto. Eu sismeio que é o tesouro Avatar, eu sismeio, eu sismeio que é o tesouro Ayatan, na minha faca, tesouro Avatar, é de outro, é de um filme, né? Fight on, this test has only just begun. Eu falo com Hordas, quando ele fala assim, eu sinto Hordas. Eu cheguei a ficar ontem, uma hora. Uma hora, gente. Mas eu confio, eu vou só deixar dez minutinhos, né, senão vai ficar vindo muito tempo. Pra vocês verem quem ganha, né. Esse vídeo foi bom. Eu pulo aqui, vou até a lado, tem um MP, tu éretudo nos outros, né. Eu German the and my squad. Alepa. Tem muita breeding caught up, não é. Eu meto essa vida, não é, se eu não me engano. Como eu me 드�oro o 05 test, não é? vai ter bicho que estuda a sua mana, vai ter bicho que joga veneno é só ficar esperto aqui, pode dar 7 uma tenha, acaba com um bicho ali essa arma aqui, ela é muito, ela tem um Ranger muito forte depois eu vou fazer, deixa eu buildar todo tem as armas, ai eu começo a fazer um build só de build eu já não sou tão bom ai no build, vou tirar as minhas mas em breve agora eu estou fazendo um ou outro build, mas ai estou entendendo bem os ríveis ai eu vou poder falar do space a propria sobre isso build ai build ao ar-frame build a o próprio meio legal é isso, você pode criar a sua propria build vê se que funciona né e joga, a gente pode fazer os testes ai vou e ai você pode colocar uma roda boa ai mas aqui eu vou ficar fazendo muito graça não porque ai ai ela foge a gente aqui ai eu vou ficar fazendo muito graça não Eu não vou considerar o que eu aprendi com esse skirmish. Eu não vou considerar o que eu aprendi com esse skirmish. E ai eu vou 10 minutinhos aqui, eu vou me despedir de vocês, porque esse skirmish vai embora. Eu vou meia hora, eu vou só 40 minutinhos, eu vou continuar com 10 só. A horda tá na horda, foi a 9 e aqui a horda 10. Então em 10 em 10 hordas, você tem a chance de tá vindo. Vamos ver se eu vim tesouro. Vamos ver se eu vim tesouro. Vamos ver se eu vim tesouro. Eu não consigo, tá com meio lagzinho, perfeitinho. Olha isso, olha isso. Vamos ver se eu vim tesouro. Vamos ver se eu vim tesouro. Seu potencial glósofos. Continua a arbitração. Foi um tesouro. Continua a lutar. Mas vou encerrar o vídeo. Daqui 10 minutos. Deixe seu like, seu joinha. Se inscreva no canal. Até a próxima. Já vou encontrar outro vídeo de War Framing. Enquanto faço com vocês. Eu vou continuar aqui. Esse aqui vai ficar mais 10. Esse aqui vai ficar mais 10 minutos. E aí vai. É isso gente. Acho que agora vai achar um lugar para me esconder aqui. E poder apertar o stop do jogo. Vou achar um lugar assim. E... É isso aí pessoal. Até a próxima. Valeu.